Exatamente. Preparado? Opa, peraí, que foi errado. Ai meu Deus! É, mas tem que falar alto e perto do microfone, não pode ir afastando dele igual você fez. Peraí. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Isso, exatamente. Ai meu Deus! Obrigado por me ouvir. O nome dele é Zé Polar. Obrigado por me ouvir. O nome dele é Zé Polar. Isso. E os humanos querem fazer uma pesquisa para a vida dele. E poder falar sem medo de morrer, tá? Tipo, ufa, obrigado por me ouvirem. Pode falar muito? Não, porque ele não está falando, ele está pensando. Você faz assim. Ai meu Deus! Ela acabou. O submarino está rodando. Você está lá dentro, assim, tentando controlar ele. Ai meu Deus! Isso, exatamente. Ai meu Deus! Preparado? Ai meu Deus! Ai meu Deus! O nome dele é Zé Polar. O nome dele é Zé Polar. Agradeço por me ouvirem. O nome dele é Zé Polar. É de igual você fez agora. Os humanos estão estudando a vida dele. Deus! Ai meu Deus! Tá certo. Deixa eu ver se eu tô aqui. Tá? Tem que...